Só que daí teve o famoso caso do Boyleson, né, porque a besta aqui é que viu Boyleson fiscalizando tortura lá no Albão. E vi a cara dele duas vezes, o Boyleson, que era o presidente do grupo Ultragás, na hora. É isso. E daí foi, daí passou para a organização, não sei o que, no jornal, numa festa que ele deu na casa dele, acabou saindo o nome da rua. E daí, o quê? Todas as organizações se juntaram, que era para a gente justiçar o Boyleson. E eu não participei da ação, mas como eu que era, eu que conhecia o Boyleson. Então, eu fiquei muito tempo, não sei quanto, né. Daí eu cada vez encontrava alguma pessoa num ponto, não sei o que, e a gente ficava por lá, perto das mediações, para conferir a casa que ele morava, tudo, né, tipo casal de namorada, as coisas que a gente fazia. E daí achei ele, né, quando indiquei quem ele é e tal, daí ele foi, foi justiçado. E foi um monte de gente presa. Então, olha, segunda-feira, tinha que assinar às duas horas da tarde na auditoria. O pai me levava. A gente estava, ó, essa cena eu não esqueço. O pai já estava abrindo a porta, eu já ia sair atrás dele, toca o telefone. Eu atendo que eu estava mais próximo, atendo. Quem era? Luiz Eduardo Greenhalgh. Se manda porque você foi denunciada. E aí E aí E aí E E aí E aí E aí O que é isso?